E aí galera do canal, beleza? Pura? Tranquilidade? Olha aí ó, com esse retalho de madeira aqui, nós vamos fazer aquilo que eu falei Nós vamos valorizar ainda mais aquele veleirinho que a gente fez de concha no vídeo antes desse, beleza? Se você não assistiu ainda, vai lá no canal, assiste, dá aquela likeada e comenta E é isso aí, compartilha para outras pessoas também ver o canal, o nosso canal crescer, beleza? Beleza? Aproveita para não esquecer e já dá o like aí, mete o dedo Aquele monte de dedado assim no like, beleza? Então é isso aí ó, e nós vamos agora aqui começar a trabalhar essa madeirinha Nós vamos transformar essa madeira aqui num porta-retrato e nós vamos colocar como enfeite aquele veleiro aqui E aí depois a gente vai calcular por quanto a gente vai vender esse pedacinho de madeira aqui Com pedacinho de vidro, beleza véi? Com pedacinho de vidro, beleza? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.